Alex Silva, hoje o Botafogo não conseguiu a vitória, mas melhorou bem em relação ao primeiro jogo. Poderia ter tido melhor sorte, pelo que foi o jogo, pelas chances perdidas, pelo pênalti não marcado. Como é que você viu o andamento desse jogo aqui em Lajeado? O espírito foi muito bom no primeiro jogo, time mais compacto, felizmente tivemos um gol na bola parada. A gente já sabia disso, que o pessoal, eu já tinha frisado também que esse campeonato é mais bola parada, chutão. A gente tentou colocar um pouco a bola no chão, só que o gramado não permitiu, estava muito charcado. Mas o espírito, a luta foi muito boa. Agora é conseguir ponto lá contra o Jota Maruceri e os dois jogos em casa, a gente pontuar, para a gente estar tranquilo aí na nossa caminhada. Foi um jogador muito técnico também, né Alex? Apesar de ser volante, eu senti que você foi um dos que mais sentiu o gramado, né? Perdeu algumas boas por causa das poças da água, enfim, você viu assim também? Não, com certeza. A bola muito no alto, né? A estatura já não ajuda, mas a gente correu, a gente lutou. Quando a gente tinha a bola no pé, a gente tentava dar uma tranquilidade, mas tinha que já fazer o chutão. E parava muito na poça de água, enfim, a gente tem que levar e sabemos que o próximo jogo vai ser importante. A gente tem que se concentrar bem para conseguir conquistar pontos lá. É hora de aumentar a responsabilidade, mas também não deixar com que essa pressão pela vitória atrapalhe. Como lidar com isso? Não, com certeza. A gente está ciente do que tem que fazer, está ciente do que tem que conquistar pontos. A gente teve uma apresentação boa no aspecto de pegada, de vibração. Foi duas bolas que eles tiveram, êxito ali, tiveram a chance de fazer o gol e concretizar. Nós tivemos também em cima da linha, pênalti não marcado. Enfim, o espírito e a luta foi boa. Agora é colocar em prática lá, contra o Jota Maricel e conquistar pontos. Obrigado.